Fala, galera. Tudo bem? Olha, vocês encontram um drama chamado Prétube e a Corrida do Cheiro. Dereza, estão no Prétube do It 841 em breve com 10 likes. Oi, pode ser verdade. Olha só. Mais aqui. Dê-nos, anda aqui. Tem 4 anos, olha isso lá. E, em Dê-nos, vai aqui. Começou. Prétube. Vamos entrar no portal. Não! Gente, eu não morro a mente. Deixa eu subir aqui. É mais fácil. Não! Não consigo. Gente, vamos lá. Pura! Pura! Ai! Ai! Tá sentindo a bandeira, ó! Ai, ai, ai! É mais. Vem cá, vai. Isso, né? Vem cá, vai. Vamos a corrida do gelo, aqui, corrida do gelo deste celular, tá, vamos aqui, vamos a corrida, jogando aqui meu olho, olha, tem um quadro em game, tiro a um, abo, bem viver, um e um, ai, deixa o raio das chaves, aí, vou, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, E aí E aí e quando eu leio Oi desculpe e tá correndo muito rápido vem Ó aí carro aí fico se imo por lá o Balá o vi vai vamos lá aboli o domingo um jovem e uma tátima né Ae, pulei, mais vamos lá, pula, pula, agora eu consegui, vou pular, pula, 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 p Aí, assim, vai dar mais próximo. Oi! 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 vou ver o carro vai tentar subir não tá certo não tá certo não tá certo, né? então, que dá? aí vai vai é pequenininho, ajuda, né? vou e agora ai ah não oh my god vamos vamos é o melhor para conseguir vamos lá vai ai ai tá correndo muito tá correndo muito vai ai consegui consegui obter pelos 2 milhões né da mensagem não caiu o chão com muita coisa né ai não 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 vindo tchau tchau tchau